A estrutura do átomo. O modelo de Bohr. Os problemas encontrados pelo modelo de Rutherford tinham sua origem nas afirmações impostas pela clássica teoria eletromagnética. A clássica teoria eletromagnética dizia que um elétron em órbita deveria emitir radiação. E previa que essa radiação mudaria a frequência quando o elétron perdesse energia. E, eventualmente, o elétron cairia em espiral para o núcleo, causando não se sabia o quê. Mas podemos ver com nossos próprios olhos que essa previsão era falsa. Alguns átomos brilham no escuro por emitirem radiação visível. Mas eles não mudam de cor, o que indicaria uma mudança de frequência. E eles também não explodem, desaparecem ou mesmo se autodestroem. Parecia que na sua tentativa de descrever a estrutura atômica, a teoria clássica nos levava a uma fronteira. Além dessa fronteira, as leis que descreviam algumas coisas deviam ser diferentes daquelas previstas por Newton. Trabalhando após Rutherford, um brilhante jovem teórico, Hills Born, foi quem veio resgatar o modelo atômico de Rutherford. Ele sugeriu que as leis que governam o movimento e o comportamento de grandes corpos e partículas são inadequadas para explicar o movimento e o comportamento dos átomos e dos elétrons. Ele propôs que um elétron em órbita, apesar de ser uma carga acelerada, necessariamente não emite energia. Uma proposta relativamente nova, colocada por Max Planck, que no final do século XIX, ocupou a cadeira de física teórica em Berlim, deu a Hills Born seu ponto de partida. Planck propôs que a matéria, quando emitindo ou absorvendo radiação, não o faz de modo contínuo, como se tinha pensado. Mas, ao contrário, em discretos feixes de energia. Cada feixe é chamado quântum. Or sabia que elétrons que circulam próximos ao núcleo em pequenas órbitas possuem menos energia do que os que circulam em órbitas maiores. Isto é porque um elétron próximo ao núcleo é mais fortemente atraído pelo núcleo do que outro mais distante. Energia é necessária, e um trabalho tem de ser feito em um elétron, para movê-lo de uma órbita menor para uma maior. Bohr raciocinou que a diferença de energia entre as órbitas menores e maiores devia estar relacionada de algum modo com os discretos feixes ou quanta de energia de Planck. Isso levou Bohr a concluir que, em volta de um núcleo de um átomo, um elétron pode ocupar somente certas órbitas precisas ou níveis de energia. Bohr previu que, para o átomo de hidrogênio, os raios dessas órbitas permitidas eram dados por uma equação diretamente relacionada com o número da órbita. E por que o raio depende do quadrado do número da órbita, a distância para as órbitas sucessivas crescia rapidamente. Teoricamente, não há limite para o número de órbitas. Bohr desenvolveu uma outra equação para a previsão da velocidade de um elétron em cada órbita. E mais importante, Bohr descobriu um meio de calcular a energia do elétron em cada órbita. É uma função da velocidade do elétron e a atração entre o núcleo e o elétron. O que, como descreve a lei de Coulomb, depende do quadrado da distância entre eles. Usando esta fórmula, Bohr previu os níveis de energia para cada órbita permitida no átomo de hidrogênio. Ao formular seu conceito de estrutura atômica, Niels Bohr ocupou-se inicialmente com o átomo mais simples, o de hidrogênio, que possui apenas um elétron. Ao calcular os possíveis níveis de energia dos elétrons em órbita, Bohr foi capaz de explicar as frequências específicas de radiação que podem ser detectadas quando o hidrogênio está sob constante bombardeio de elétrons em movimento. No conceito de Bohr, um elétron livre pode eventualmente colidir com um elétron em órbita. Na colisão, pode transferir energia para o elétron em órbita. A pergunta era, o quanto de energia seria necessária para que o elétron livre tirasse o elétron de sua órbita? O necessário seria a energia suficiente para superar a diferença entre essa órbita e a seguinte. Neste caso, se a energia do elétron que bombardeia é menor que 10.2 elétron volts, não haverá interação entre o elétron alvo e o elétron livre. Mas um elétron com exatamente 10.2 elétron volts pode dar toda a sua energia para um elétron em orbital, no estado estável, e saltá-lo para o primeiro estado de instabilidade, n igual a 2. O elétron livre escapará do átomo com energia zero. Um elétron não está limitado a um pulo para a órbita mais alta seguinte. Pode saltar para uma órbita mais distante, conquanto que o elétron livre que colide tenha pelo menos energia para igualar a diferença entre as órbitas em questão. Em todos os casos, qualquer sobra é retida pelo elétron livre. Se um elétron que bombardeia tem e transfere mais de 13.6 elétron volts para um átomo de hidrogênio, o elétron em orbital é liberado do núcleo e o átomo fica ionizado. A diferença de energia entre as órbitas é a chave para explicar o espectro do hidrogênio, porque os elétrons retornam rapidamente para órbitas mais próximas. Bohr propôs que um elétron voltando para uma órbita mais baixa liberaria em forma de fóton um quântum de energia, que igualaria exatamente a diferença de energia entre as duas órbitas. Este fóton é, é claro, a radiação detectada. Para o átomo de hidrogênio, Bohr calculou a diferença de energia entre todas as órbitas permitidas e a frequência do fóton correspondente. Quão perfeitamente o modelo de Bohr previu o espectro de hidrogênio? Nós descobriremos no programa seguinte. O modelo era, com certeza, bom o bastante para servir de passaporte para o átomo entrar no mundo da moderna física quântica. O modelo era, com certeza,